Música Volta logo para mim, não posso me detenir Volta logo para mim, não posso me detenir Música Passei todos os dias pensando em mim Me lembro nossos momentos que nem me estive Seu amor é tão bonito, me detenir Não sei por que agora que estava aqui Volta logo para mim, não posso me detenir 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 Obrigado.